Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora com a aula 3. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre riscos ambientais, segundo as normas regulamentadoras. Além disso, vamos discutir também sobre os riscos de natureza química, física e biológica, ok? Vamos lá? Segundo as normas, a norma regulamentadora NR9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Em síntese, toda vez que nós tivermos a presença desses agentes no ambiente e que eles sejam capazes de trazer danos à saúde, estamos diante dos riscos ambientais. Para compreender melhor, vamos visualizar agora esse slide. A NR9, ela faz referência a esses três tipos de riscos. O físico, toda vez que identificarmos a presença desses agentes, no caso, do risco físico. Ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, variações de pressão e de temperatura, de uma forma geral, estamos diante de um risco físico. No caso do risco químico, toda vez que identificarmos a presença no ambiente de poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, ou até mesmo a presença de alguns produtos químicos perigosos, estamos diante de agentes de riscos químicos. No caso do risco biológico, ele está muito associado à presença no ambiente de alguns micro-organismos. Lembre-se que quando nós falamos no ambiente, pode ser na água, no solo, ou até mesmo no ar que respiramos. Então, toda vez que nós tivermos a presença desses micro-organismos nesses ambientes, estamos diante do risco biológico. Vamos fazer uma observação aqui. Esta norma regulamentadora, a NR9, faz referência a esses três tipos de risco. Mas a literatura, ela já abrange outros riscos, como é o caso dos riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Se nós formos pesquisar, vamos encontrar referências também sobre esses dois tipos de riscos. No nosso caso agora, vamos dar mais ênfase aos riscos físicos, químicos e biológicos, ok? Para compreendermos ainda melhor e tentarmos associar os agentes ao tipo de risco, eu sugiro que vocês assistam a este pequeno vídeo. Este vídeo foi produzido por alguns alunos da área de saúde da Universidade de Pernambuco, aqui bem pertinho de nós. E é interessante por quê? Porque eles começam definindo o risco, o que é um risco biológico, citam quais são os agentes causadores, que nós já conhecemos, mas aí eles complementam, identificando quais são as áreas mais propensas a esse tipo de risco. E além disso, eles fazem referência também às consequências da exposição a esses tipos de agentes. Mas lembrem-se, é bem interessante, bem explicativo e faz a gente perceber que não existem só os riscos biológicos. Às vezes, em um único ambiente de trabalho, em um único ambiente de trabalho, nós estamos propensos a esses agentes biológicos, mas também a agências, estamos diante, no caso, de agentes químicos e de agentes físicos, ok? E observem também que esses riscos biológicos, eles estão presentes em diversas áreas, assim como os riscos químicos e físicos. Quer ver um exemplo? Os riscos físicos. Para nos expormos a esses tipos de agentes, basta nós ficarmos diante do sol por longos períodos. Então, nós vamos estar nos expondo a radiação. O risco químico. Se nós trabalharmos em um laboratório, por exemplo, em um laboratório de análises, em um laboratório, é comum a presença de compostos químicos, alguns deles perigosos. Isso implica em um risco químico. Deu para entender bem a diferença? Por isso é tão importante conhecer esses agentes causadores. Assim será mais fácil definir e implantar ações para minimizar esses riscos. Como profissionais da área do meio ambiente, eis mais uma tarefa. Primeiro, conhecer os tipos de riscos. Segundo, identificar os agentes causadores para então agir. Definir estratégias para minimizar esses riscos. Eis mais uma tarefa. Para que nós tenhamos mais conhecimento ainda sobre a presença desses riscos em outros ambientes de trabalho, nas diversas áreas, de outros profissionais, além dos profissionais de meio ambiente, é importante aprofundar um pouco mais a pesquisa. Por isso eu sugiro que vocês pesquisem mais um pouco, para entender melhor. Ok? Enfim, esses são os tópicos que nós discutimos nesta aula. Nesta aula, nós seremos convidados a realizar duas atividades. A primeira, como nós outras, será um questionário objetivo composto por dez questões. Depois, nós fomos convidados, seremos convidados a participar de um fórum. E no fórum, eu coloquei para vocês a seguinte discussão. Nós já sabemos que os riscos ambientais são eventos indesejáveis e que podem implicar em perigo. Então, eu sugiro para que vocês façam inicialmente o seguinte. Que procurem identificar os principais riscos ambientais presentes no cotidiano, seja no seu lar, na sua casa, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho. E, depois, tente descrever quais são os agentes causadores de cada um deles. Depois, responda ao seguinte questionamento. Como o técnico de meio ambiente pode contribuir para a identificação desses riscos? E responda ainda. É possível instigir totalmente esses riscos? Será uma discussão bem interessante. Socializa essa discussão no fórum. Assim, os professores e os colegas poderão contribuir também e enriquecer ainda mais o conhecimento de todos. Ok? Vamos lá? Bom trabalho, pessoal. Bom estudo. Boa pesquisa. E até a próxima. Não esqueçam. Os professores mediadores estarão à sua disposição para tirar dúvidas. Ok? Ok?